Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade. Mais ou menos quanto a imagem demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAC dentro do site ou até mesmo conversando com o nosso atendente pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444-4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil. Tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, certo? Das outras 18 horas. E tem mais uma coisa. Em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Fala pessoal! A gente vai iniciar mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente está aqui com dois desktops e por incrível que pareça, é o mesmo serviço. Esse aqui a gente vai iniciar a remontagem completa do equipamento, colocar os cabos nos devidos lugares, né? Que está bem soltinho aqui, a limpeza. Vocês podem ver que está bem sujo aqui. Normalmente é o técnico Marcos que faz esse trabalho aqui e ele faz muito bem feito. A gente mostra para vocês sempre o antes e depois. O equipamento sempre sai daqui muito limpo, sempre montado com muito zelo, com muito cuidado. E esse equipamento aqui também, ó, vocês podem ver que está bem... As entradas bem... Sujas aqui. Marcos, você quer explicar para a gente o que pode causar uma regravação ou atualização da BIOS? Por que que acontece? Foi uma coincidência, né? A gente está com dois equipamentos aqui hoje, dois clientes distintos, mas praticamente o mesmo defeito. Conta para a gente um pouquinho. É, esse aqui, eu estou com o mesmo sintoma, ligue na presente imagem. Esse aqui, não tem nem placa de vídeo. Até esse aqui é mais lítico ainda, né? Porque ele ainda tem placa de vídeo, a gente pode, né? Estava falando ali que pode ser a placa de vídeo, mas no orçamento já testa tudo. Para não passar em um orçamento errado para a cliente. No orçamento eu já testei a placa de vídeo dele. Eu já vi que ela estava dando imagem na nossa bancada de teste, mas ele tem uma atenção agora lá. E eu vi que não era placa de vídeo, então, constatamos aqui que não estava tendo... Como se diz? A memória dele estava também encaixada corretamente, testamos outras memórias. Então, tudo indicaria aqui que seria a BIOS, por conta que não estava tendo comunicação. Esse aqui, de mesma forma, testando outras memórias para não já falar de cara que poderia ser a BIOS. Mas, antes de tudo aqui dos dois, o que a gente passou? Nós vamos regravar uma remontagem, que aí está desmontando todo o equipamento, fazer a limpeza completa, só para depois, se necessário, a regravação da BIOS, né? Esse aqui já é praticamente certeza que vai ter que gravar. Esse aqui, aparentemente também, só que depois de toda a remontagem, toda a limpeza, muitos equipamentos após a limpeza e a remontagem já voltam a funcionar corretamente. É o que a gente fala sempre, né? Isso. Às vezes pode ser... A importância de uma limpeza interna do equipamento. Pode ser um mau contato, algum conector que está mal encaixado, ou até mesmo a sujeira, atrapalhando o contato dos periféricos. Então, com isso, vários equipamentos que a gente já pegou que não geravam imagem após a limpeza e voltaram a funcionar normalmente. Então, é por isso que a gente sempre bate com aquela técnica, né? Manutenção em primeiro lugar. se você der a manutenção do seu equipamento em preventivo, sempre que está aí em manutenção correta com o seu equipamento, você pode ter certeza que o seu equipamento fica muito tempo. Beleza, Marcos. A gente volta para gravar quando você iniciar a desmontagem dos equipamentos. Recado bem rápido aqui para vocês. Eu vou ler algumas coisas aqui porque senão eu vou acabar me perdendo. Pessoal, é o seguinte. Esse mês a gente está em promoção aqui na Gtec Informática. Promoção para quem enviar ou trouxer algum equipamento que tenha estragado para a gente fazer o reparo dele, certo? São descontos separados de cada unidade. Então, vamos lá. Unidade Brasília tem desconto de R$60,00. Sim, exatamente. Mandou o equipamento ou levou o equipamento e aprovou o serviço. Se der certo, tiver sucesso no reparo, R$60,00 de desconto para quem enviar ou levar equipamentos para a Unidade Brasília. Unidade Goiânia, qualquer uma das duas. Bueno ou Vila Nova. R$40,00 de desconto. Beleza? E Unidade São Paulo e Barueri, São Paulo, Estado de São Paulo, mas São Paulo e Barueri, R$30,00 de desconto, certo? Ó, esses descontos são válidos para equipamentos que forem aprovados e reparados, tá? Que tiver sucesso no reparo, beleza? E outra coisa, né? Para validar essa promoção tem que ter uma zoação, né? Tem que validar essa promoção. Quando você falar com a atendente, seja no balcão ou seja no WhatsApp lá, se você mandou o equipamento, né? A contágua vai ser por WhatsApp ou ligação, o que seja. Tá? Quando você falar, você vai falar o seguinte código da promoção, tá? Edição, coloca aqui. GG, volta a gravar em 2022. Tá quase acabando já, metade do ano pra venda, mas volta a gravar em 2022, beleza? Ó, lembrando, tá? Se você enviar ou deixar o equipamento, esse mês em qualquer uma das unidades. Beleza? Avisado? Agora segue o vídeo. Bem, galera, retiramos a placa daí, já fizemos a limpeza interna do desktop, bem diferente, e... Regravamos a bio já, agora é testar, né? Tá ligado? Primeiro testar ele externamente, né? Vai dar imagem naquele monitor lá? Vamos acompanhar. Se der certo, né? Uhum. Tá lá que ligou. Ó. Você deu as... Os LEDs, né, gente? Um de LED. O lançador já começou a aquecer. Então, tá tendo a comunicação, bipou. Tá, deu imagem. Funcionou, agora é fazer a montagem novamente. Vamos ligar aqui, porque ele tá sendo ciclador. Sim, certo. Fazer a montagem novamente, né? Fazer a ligação corretamente de novo e ver se vai subir o sistema do cliente normalmente. Mas, a gravação da BIOS aqui é aparentemente da sua BIOS mesmo. Foi só regravar a BIOS e voltou a gerar a imagem. Aí testamos ela antes, mesmo fora daí. Certo. Pra poder ver se o problema era realmente necessário regravar a sua BIOS e se realmente não deu imagem. O processador nem... Nem tava esquentando direito. Antes de regravar a BIOS, né? Antes de regravar a BIOS, né? Certo. Foi só regravar a BIOS e que você vai ter a gravação e voltou a gerar a imagem, ligar normalmente. Antes ela nem pipava, na verdade. Certo. Ela nem pipou. Só quando você tirava as memórias. Aí eu reconheci que tava sem as memórias. Agora eu tô pipando tudo normal. Vou montar lá em volta. Aí depois dessa montagem, a gente vai mostrar pra vocês ele já ligado e finalizar os testes pra liberar pro cliente, né? É isso mesmo, né, Marcos? Isso. Agora eu vou colocar uma pasta térmica, né? Uhum. Uma pasta térmica nova, né? Nós usamos uma pasta térmica aí de boa qualidade. E vou botar o antecipador pra ele fazer a montagem. Beleza. Vamos acompanhando. Estamos testando com o nosso sistema. Deveu o cliente aqui não transformar HD. Às vezes ele pode ter retirado, né? Pra poder ter o arquivo lá na casa dele enquanto o desktop que tava em reparo, né? Então, já fiz a montagem, fiz a ligação de todos os cabos. Já coloquei novamente o processador. Toda a ligação correta. Vamos ligar e ver se ele vai funcionar aqui. Vou ver o seguinte, né? Já tá subindo o sistema. Lembrando que tá com o nosso sistema. Nós temos o sistema de testes. Subiu o sistema. Ele pediu pra iniciar por conta que a gente ligou e desligou ele várias vezes. Tô secou mão. Sem mouse. Mas se eu for colocar ele pra reiniciar ali ele já vai. subir o sistema normalmente. Vou colocar aqui só pra vocês verem. Vai reiniciar. Meu pife. Esse meu sistema tá funcionando aí corretamente. Já tá pronto. Ele tá se liberado pro pinte. Valeu, Marcos. E aí, galera. Bom dia. Começando aqui um reparo com esse desktop, né? O famoso não gera imagem, né? Aí, o primeiro orçamento que nós passamos pra ele foi de uma limpeza interna. Por quê? Olha a quantidade de sujeitos que tem esse desktop. Tá bem sujo. Às vezes no vídeo não vai dar pra poder ver direito. Dá pra pegar algumas partes da poeira. É, sim. Visivelmente dá pra ver que ele tá bastante sujo. A placa de vídeo tá bastante sujo. E tem uns coadres ali em cima também que tá bastante sujo. Às vezes no vídeo nem vai dar pra ver direito. Mas, o primeiro procedimento é fazer toda a limpeza, desmontar a placa de vídeo, desmontar todos os periféricos, os cabos, no seu HD. Enfim, desmontar todo o equipamento, testar a peça por peça, a memória, ver se tá passando ali as sensões corretas pro processador, se ele tá esquentando, se tá tudo ok. Testar a placa de vídeo dele em outra placa mãe. Então, fazer todos os testes. Teste de fonte, né? Pra poder testar aqui se a fonte tá conseguindo alimentar a placa de vídeo corretamente. corretamente. Mas, igual eu já falei que várias vezes, a maioria das vezes, após a limpeza, após a remontagem, o equipamento volta a funcionar corretamente. Ou seja, era alguma sujeira que tava dando mau contato, ou algum periférico, uma memória, ou até mesmo os contatos aqui da placa de vídeo, de acordo com a sujeira, não deixa de ter contato corretamente, para de gerar imagem. Então, primeira coisa, né? Vamos ali fazer a remontagem e a limpeza desse desktop e torcer ele pra ver se ele volta a gerar imagem. Então, galera, pra finalizar o nosso vídeo, o técnico Marcos aqui já fez a limpeza interna completa do equipamento. A remontagem, vocês podem ver que tá bem diferente, ó, já dá pra notar a diferença. Equipamento limpinho, os coolers limpinhos, lubrificados. Deu muito trabalho, Marcos, esse equipamento aqui? Um pouquinho. Um pouquinho? O que que você notou de que é interessante passar pro pessoal que tá assistindo a gente? Isso aqui é como sempre falo, né, fazer a manutenção também tinha essencial. Esse aqui entrou pra nós aqui não gerando imagem. Então, como o estado dele aqui já tava bastante sujo, a gente já suspeitou aí que poderia ser alguma mal contato, alguma sujeira que ele tava interferindo no funcionamento do equipamento. Esse aqui, por sorte, foi só limpeza, mas tem vários aí que deixa chegar numa situação tão crítica, chegando assim, que mesmo após a limpeza, mesmo fazer todo o procedimento de remontagem, o equipamento não volta a funcionar. por quê? Por conta do estado que deixou chegar, aí começa a oxidar o componente, começa a verificar o componente, aí infelizmente tem que passar pra outras etapas que daí já reparem placa, se correr reparem placa ele é certo. Certo. Esse sistema que tá mostrando aí no monitor já é o sistema do cliente mesmo, né? Acabou a adenina a placa de vídeo dele, é o cooler da placa de vídeo não tá girando por conta que não tá usando, né? Ah, entendi. Já deu pra perceber que você deu uma montada diferente aqui, né? Do início do vídeo pra agora já... É, porque tava os cabos passando aqui na frente, então a gente tenta embutir o máximo possível pra poder ter mais circulação de ar também, né? Ah, entendi. Tem uns colors aqui, então, assim... O equipamento tá resfriado. Sim, até mesmo pela aparência, né? Hum, entendi. É, ficou... A gente abri aqui ele vê tudo. Ficou super legal mesmo, já deu pra ver uma diferença bem grande o equipamento. Esse desktop ele é o contrário, né? Não sei se anotou, né? É, dá. A placa mãe ele fica de cabeça pra baixo. Ah, tá vendo? Ele tinha que estar do lado de cá, né? Tá virado dessa frente e ele tá de cá, né? Ah, entendi. Ele é um desktop invertido. Ali, ó. O negócio tudo lá de lá. Entendi. Então ele é invertido, a placa mãe fica em cima. Não altera o uso, não, né? Não altera, não. É só porque esse gabinete ele veio diferente mesmo. É, pessoal. Então a gente vai finalizar aí mais um vídeo pra vocês. Podem ver bem a diferença quando a gente fala de limpeza preventiva. É disso aqui que a gente tá falando. É manter o equipamento limpinho. Ó, tudo funcionando certinho. E como diz o Marcos, mais nenhum equipamento reparado com sucesso. Valeu! Tchau, tchau! Tchau!